Música Macedo vai fechando pelo meio, o ponta do Rio Branco, tocou na frente, olha o gol do Tigre! Golaço, toque na frente para o jogador do Rio Branco. Agora, Rio Branco, Rio Branco, Rio Branco, 1 a 0, artilheiro do Tigre, Bugre, Bugre, mais uma vez, Bugre. Olha a descida, Macedinho vai entrando pelo meio, o gol do Tigre, do Tigre, é o segundo gol do Rio Branco.